Salve, salve, olha o Júnior aí de novo, partiu mais um rolê Bora galera, mas antes eu tenho que ir ali pegar a patroa, né A patroa hoje vai na garupa, ano 15 na moto dela Então vamos lá pegar ela e descer pro ponto de encontro Como sempre, o Júnior é atrasado, falta dois minutos Mas é isso aí Sempre de rolê dá um nervosismo assim até chegar no ponto de encontro Tem várias surpresas, você não sabe quem vai, quantas modos e tal Se o rolê vai ser da hora, se vai render várias imagens Então todo rolê dá um friozinho na barriga Mas é da hora, eu curto pra caramba Tem uma moto velha aqui atrás de mim, se liga Sei lá que porra que é essa O cara tá acelerando Achei que ele ia reto Aí ele ia ver como é que faz uma aceleradinha básica Não sei quanta cilindrada é aquilo, mas do jeito que tá ali, puta merda Então é isso, sabadão Hoje o destino é Itaúna Vamos que vamos, Itaúna motoshow Encontrar a galera, trocar aquela ideia Fazer uns lanches que é a melhor parte do rolê Ah moleque Então voltando o que eu tava falando rapaziada É igual quando eu tocava com a minha banda Que nós ia fazer um show mano Sempre antes do show dava um frio na barriga Você não sabia se ia muita gente Se ia ser bom, se ia render um som legal É a mesma coisa andar de moto Você não sabe o que esperar do rolê Cada rolê é diferente Mas todos os rolês são show Graças a Deus Deus sempre iluminando aí Nossa galera E é isso aí, vamos que vamos Então vou pegar a Nayara E já tô voltando aí Então é isso aí rapaziada A patroa tá na garupa agora Vamos que vamos colar na rodoviária Pra ver quem vai Hoje vai pouca moto Eu já tô meio que ligado aí Porque muitos iam trampar hoje É tanto que o rolê lá de Pará de Minas Eu vou ter que fazer num domingo Porque tá todo mundo trabalhando e tal Dito sabadão Só o Júnior que é vagabundo mesmo Eu tô meio gripado Mas nada que atrapalhe o rolê Ó, o Matheus Zaya Ué Vinícius? Vinícius e XJ1? Eu hein Será? Desceu lá pra baixo Só falta ter trocado de moto de novo Ó o cara aí Ah, demorou Já acabou Já eu ainda usei lá Desce aí É né Ai Nossa É que não dá pra ver muito Só os pedacinhos Eu parou Nossa Mestre Zaya Tá com má sorte A do Maurício bateram na traseira dele A do Linho O cara foi dar ré roubando a Hilux E derrubou Agora a sua É foda Tava na rua? Tava Nós fez uma festa na casa do colega meu Eu deixei ela lá em frente No outro dia cedo Foi minha prima que viu Nem foi eu Nossa Ela foi e mostrou Logo no tanque Mas até que não dá pra ver É Ficou mal feito Você eu tinha feito aqui É uma bosta mesmo É inveja Não adianta não É isso aí Vambora pro rolê Olha, eu vi o Vinicio passando em TJ aqui Eu vi também Eu vi o Vinicio Olha que porra é essa Safado Deve ter comprado Não falou nada Beleza? Oi Ah seu safado Por isso que você tava caçando seguro Puta aí rapaziada Primeira mão agora Pegou mesmo? Tá na mão? Aí sim Xixotão na área rapaz Nossa senhora Parabéns carai Você merece Da hora Show Tô falando O rolê é só surpresa Aqui Beleza? Então você tá de Xixotão? Tô desculando Olha aí rapaziada Que louca Vermelhona Top demais Só não vai Eu te conheço Eu te conheço Olha lá Todas vermelhas É Todas vermelhas Nossa Só teve um azul Essa aqui eu nem recomendo Ser vermelha Foi o que? Foi a bis A fanzinha Foi duas Pô Aí Nossa Tudo vermelho Tá doido Seu irmão vai não? Vai Ah demorou Não e eu vim gravando Eu falei Não Todo rolê é um friozinho A barriga Coisa diferente Acontece Nós não sabemos Quem vai Acaba que acontece É isso aí É isso aí rapaziada Como eu tinha falado Mano Aí ó Cada rolê é uma surpresa Vinícius de Xixotão Mano Cê é louco Mas é isso aí Desejar os parabéns pra ele O cara trabalha pra caramba Muitas vezes nós dando rolê aí Ele não foi Porque tava trampando Então o cara merece Então é nós Tamo junto sempre Conheci o cara Ele tava com a bis Pegou uma fan Depois a phaser E agora o Xixotão Só evolução E é isso aí Vamos passar ali no posto agora Que o Matheus foi na frente Pra calibrar o pneu E de lá Só Itaú na próxima parada Bora com Deus Ah Vinícius Hoje o rolê é seu rapaz Mano a brasa Tá top a Xixota 17 mil quilômetros A nova É isso aí O rolê hoje Tá constando Uma, duas, três, quatro Cinco motos Show de bola Matheus marcando presença Mais uma vez Encontrou nós por acaso Aquele rolê E agora já tá fazendo parte do bonde E aqui o parceiro dele Que eu ainda não sei o nome Da hora E lá na frente O irmão do Vinícius E deve ser a namorada dele Eu não conheço Mas deve ser a namorada dele E a Nayara da Garupa Então vamos que vamos Rapaziada Vou fechando esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Da nova aquisição Do Vinícius Ah moleque Deixa aquele like aí Seu comentário E até o próximo vídeo É nóis Valeu